Faltando menos de um mês para o Natal, lojas que comercializam produtos natalinos já começam a enfeitar as prateleiras. Tem Papai Noel, pisca-piscas, árvores de Natal, entre outras tantas coisas. O centro da cidade já tem opções diversas. Nós temos muita venda, muitos acessórios também de pôr de enfeite na porta. Vende muito, muito. As guirlandas nós estamos vendendo demais. E a expectativa agora é que a venda vá aumentando com a proximidade do Natal também. A gente está aqui há mais ou menos alguns dias, umas três semanas ainda do Natal. Sim, sim. A tendência agora é melhorar cada vez mais a venda. Tem quem já resolveu comprar um pouco de tudo para garantir uma decoração bonita e planejada. Eu escolhi umas bolas que faltavam para a minha árvore, um pisca para colocar na frente da minha casa, umas toquinhas de Papai Noel para animar as criançadas, umas coisinhas que estavam faltando do ano passado para esse ano. E as árvores de Natal não podem faltar nesta época do ano. E é possível gastar desde R$ 5,00 com uma árvore pequenininha até R$ 350,00 com uma árvore bem maior. Depende do gosto do consumidor. Olha, nós estamos vendendo bastante árvores de Natal. Bastante variedades, acessórios, né? E presépio, bastante luzes também, que nem pisca-pisca, a cortina de LED. Bastante variedade que nós temos aqui na loja, né? E qual que é o preço médio dos artigos de Natal? A partir de R$ 3,00. O que você compra por R$ 3,00? Bolinhas para pôr na árvore, pacotinhos de presentes, aqueles presentinhos que você pode enfeitar, aquele cordão que você põe, que o pessoal fala que é terço, né? Que você põe em volta da árvore também no valor de R$ 3,50. Temos bastante variedade nesse preço. Deixar para a última hora pode ser arriscado. Portanto, alguns clientes já se adiantaram. Você já preferiu comprar um pouco antes, né? Não deixar para a última hora. Sim, todo ano compro antes do tempo mesmo. E aí E aí E aí Obrigado.